Gente, ó, eu tô aqui já faz uma meia hora com uma aranha morder o meu bebê, o João Manuel, e tamo aqui na frente do poço de saúde aqui da cordilheira aqui, não tem ninguém ladrento, ninguém, já faz uns 20 minutos que tô aqui parado com o meu nenê, que tamo ladrento, tá, não tem ninguém aqui, ó, ó, como vocês vê aqui, ó, não tem ninguém, e tem a doutora, ó, pode ver aqui, ó, ó, não tem ninguém, e a doutora não quer atender, porque diz que tem um paciente agendado, e daí se não vir, não vai atender o nenê, ó, pode ver, ó, não tem ninguém aqui, ó, eu vou lá na sala da doutora, lá, vamos ver o que ela vai falar, daí amanhã vamos postar, hoje já vou postar esse vídeo em tudo quanto é lugar, na internet, tudo, aqui, ó, ó, chavearam, chavearam a porta, tá, a Maria chaveou a porta, porque a doutora não quer atender o nenê, traz o nenê aqui, traz o nenê aqui, vou mostrar o tamanho dele aqui, ó, vou mostrar, vou mostrar, tá aqui, ó, tá aqui, ó, o nenê tá aqui, ó, ó o braço dele aqui, ó, ó o braço, a aranha mordeu ali, ó, olha aqui, ó, aqui, embaixo ali, ó, e olha ali, ó, então daí não quer atender o nenê, entendeu? Agora fui chavearam a porta ali, ó, não deixaram, não vão atender, agora vou pra casa com o nenê, vou pra casa e não vou ser atendido, tá? Vamos postar na rede e vamos ver se essas coisas mudam ou não mudam, porque é uma vergonha isso aqui, é o posto vazio, não tem ninguém, é dois minutos só pra doutora atender, e ela não quer, atender o nenê, então vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Pra vocês verem aqui, ó, não tem nada, ninguém, só a Maria e a doutora, e a doutora não quer atender o nenê, a doutora não quer atender o nenê, gente, entendeu? Ó, vocês podem ver aqui o posto de saúde aqui da cordilheira, ó, vocês podem ver aqui, ó, e não quer atender o nenê? O nenê tem oito meses, gente, isso é uma vergonha, gente, isso é uma vergonha, hein? Isso é uma vergonha pro prefeito, pro município, uma vergonha, entendeu? Daí na hora de pedir voto e coisa, a gente vota, a gente zela pras coisas mudarem, o que que muda? Isso é um lixo, gente, quem que vai tomar a providência pra mudar alguma coisa dessa? Ou alguém tem que vir aqui e fazer alguma coisa pra mudar? É uma vergonha pra cordilheira alta, isso é uma vergonha, é um absurdo, gente, querem pensar no Brasil lá fora? Primeiro vamos ver aqui como é que tá a nossa cidade, como que tá o nosso município, começamos por aqui primeiro, isso é uma vergonha, gente, é muita vergonha mesmo pra cordilheira alta isso.